Oi, oi gente, tudo bem? Estamos aqui para mais uma live, bastante cansada, mas muito feliz. Hoje eu atendi 200 pessoas da promoção e eu também queria falar um pouquinho mais dessa promoção pra vocês, tá? Deixa eu só colocar aqui o... O pessoal, assim ó, deixa eu só fixar aqui. Pronto, eu já vou tirar um conselhozinho pra vocês. Tá? Mesmo bastante cansada, estou aqui pra tirar um conselho. Gente, olha só, ainda tem 7 mil vagas, foram preenchidas 3 mil vagas. O pessoal tá amando os atendimentos, eu gostaria muito de agradecer o pessoal, tá? Eu tô fazendo 200 atendimentos por dia, porque você sabe que serão 10 mil vagas. Vou colocar mais pra cá. Então, assim, dentro desses 3 meses, com certeza que eu vou atender todo mundo, só que assim, vai ser bem antes, por quê? A gente não está deixando acumular. E olha, ai, tem gente mandando áudio emocionada, tem gente, ai, chorando, mandando vídeo, assim, com feedback. Muito legal, porque é legal, né? Gente, tu faz a promoção, tu vai passar na frente, querendo ou não. E eu tô muito feliz, mesmo muito cansada, a gente começou a trabalhar hoje muito cedo. A gente parou, era 10 horas, né, gurias? Nós paramos... Começou a trabalhar, sim. É, e a gente parou 10 horas da noite. Aí, vamos fazer um lanche. E eu falei pras gurias, agora eu vou fazer a live, né? Aí, amanhã, eu tenho o podcast e depois daí eu tenho o live e vou atender vocês. Então, todos os dias eu vou atender 200 pessoas, tá? Lembrando que fecharam 3 mil vagas já. E, assim, a promoção é 500 reais, 5 perguntas e mais um áudio da Cigana. O áudio da Cigana, que eu digo, é uma previsão minha, uma mensagem que ela passa. E o legal de tudo isso, gente, é que, assim, ó, as pessoas que eu atendi já nesses dois dias da promoção, muito gratas elas são. Muito gratas, assim, ó. E elas não reclamam, elas agradecem. E uma coisa que eu queria falar pra vocês é... As pessoas, elas querem tudo de graça. Elas querem que tu atenda de graça, que tu faça tudo de graça. Mas, como eu falei pra vocês, eu faço muitas caridades. E o meu coração é muito bom. Muito mesmo. Hoje, inclusive, pra vocês terem uma ideia, a gente não deve contar o que a gente faz, mas eu quero contar. Eu tava com um roupão novo, que eu amo, que, inclusive, eu comprei ele lá na loja Havan. Faz o quê? Antes de vir pra cá. E nós fomos dar uma volta na Paulista, de a pézinho. E tinha um senhor, e eu tirei o meu roupão e dei pra ele. Coloquei em cima dele. E ele falou, ai, Deus abençoe. Aí até tava passando um motoboy, um menino de bicicleta e disse parabéns por essa atitude. E eu fiquei tão feliz com aquilo, sabe, gente, de ter tirado o meu roupão quentinho, ter dado pra ele, cheirosinho. Mesmo que ele tava lá na rua, eu senti, vim tremendo de frio depois, mas assim, ó, aquilo me fez tão bem, sabe, gente. Então, assim, ó, se eu pudesse, eu ajudaria muito as pessoas. Só que assim, eu também preciso sobreviver. Eu também tenho conta. E olha, a minha, tá, é... A minha luz é muito grande. É muito grande. Eu não vou deixar me abalar. Eu tô atendendo todo mundo, que nem eu falei pra vocês. Atender 200 pessoas de 5 perguntas não é pra qualquer um. Então, eu vou passar 3 meses atendendo 200 pessoas por dia. Independente se eu tiver podcast ou não. Se eu tiver podcast de manhã, eu atendo de noite. Se eu tiver de tarde, eu atendo de manhã. E assim eu vou. Todo mundo vai ser atendido. Tanto que a maioria, né, me mostra aqui as etiquetas que o pessoal vai mostrar pra vocês. Eu vou mostrar pra vocês como é que é a organização. Nós temos 5 celulares, né? A gente tem 5 celulares da empresa. E eu vou mostrar pra vocês a organização que é. Eu vou mostrar as etiquetas pra vocês, tá? Todo mundo que manda os comprovantes já recebe um oi, tá? Mesmo sendo muita gente. Não reparem a minha cara de cansada, gente. Eu acho que eu não vou mostrar aqui pra gente não mostrar números, né, pessoal? Mas assim, ó, eu vou mostrar só aqui dos novos, tá? Aqui assim, olha só. Aí assim, a pessoa nos manda o comprovante, né? Nós mandamos as informações que a gente precisa pra fazer a consulta. Não reparem que eu tô acabada. Ah, eu também tô acabada. Mas aí depois a gente encaminha as perguntas pra Shai. Pra que ela possa fazer os atendimentos. Aí ela responde todos por áudio. Aí depois a gente finaliza o atendimento. Porque são muitas pessoas, então pra gente não se perder, nós precisamos nos organizar. E nós temos ferramentas pra isso, inclusive a gente vai ensinar, né, pra quem quiser. Exatamente, no grupo vai ser ensinado isso. Pra que a gente consiga organizar, porque muitos pedem oração, muitos pedem somente oração. Então a gente tem uma listinha de todas as pessoas que a Shai ora, tá? Então isso também a gente precisa organizar. Porque a gente se compromete quando vocês mandam, ah, a Shai manda, né, faz uma oração pra mim. Então a gente sempre tá passando pra Shai. E como são muitos atendimentos, a gente precisa saber quem a gente atendeu, quem a gente não atendeu, né? Pra que vocês não fiquem sem as devidas respostas. Então é necessário muita organização, muita calma, muita paciência. Pra que todos vocês sejam respondidos. E pra que a gente consiga também atender vocês com o maior carinho do mundo. Então a gente pede também, né, um pouquinho de colaboração de vocês. Pra que vocês sejam bem objetivos, mandem as perguntas, mandem o comprovante. E outra coisa, Deusa, ouçam bem os áudios, tá? Porque é muito importante, é uma, assim, ó. É uma oportunidade muito grande. Vocês estão passando na frente de muitas pessoas. E essas pessoas que estão adquirindo, por exemplo, hoje e amanhã já fecha mais mil vagas. Depois já fecha mais... Vamos esclarecer uma coisa, pessoal, assim, ó. Nós abrimos a promoção exclusivamente, primeiramente, pro grupo, tá? Então no grupo fechou as vagas. Após fechar as vagas, nós abrimos para o pessoal aqui do Instagram, enfim, das redes sociais. Então, assim, muitos vêm, ah, a promoção é só pro grupo. Não, não é só pro grupo. Se você não está no grupo, se você não conseguiu adquirir o e-book, tudo bem. E você pode estar participando da promoção. Então, nós deixamos fixados ali a chave Pix, que é o CNPJ. Então, você faz ali o seu pagamento, R$500,00 para cinco perguntas e um áudio. Aí, você fez o seu pagamento, você vai chamar no número, que também está fixado. E você vai mandar, oi, fiz o comprovante. Tá aqui o comprovante. E manda as suas perguntas, tá bom? E, ó, gente, a gente trabalha muito. Nós estamos acabadas. Eu estou com um filtro. Se eu tirar o filtro, vocês não aguentam a feiura que eu estou. Nós estamos muito cansados. Ó, e pode pagar em cartão de crédito, tá? Só pra avisar vocês também. Outra coisa, pessoal. Isso. Olha, eu tirei o filtro, olha. Meu Deus do céu. Nós conseguimos também uma opção de parcelamento. Então, pra você que pensava, ah, mas eu não tenho R$500,00. Mas, agora, vi, né, em mãos. Mas, você quer parcelar a sua consulta, você tem a possibilidade. Exatamente. Só nos chamar e mandar. Olha, pessoal, eu quero parcelar. É importante que vocês sejam bem objetivos pra que a gente consiga atender o maior número de pessoas possíveis. Outra coisa que nós queremos também destacar aqui é que o pessoal do grupo, sim, tenha prioridade, né, na questão do atendimento. Só falar, estou no grupo. Então, sempre quem falar que, ah, estou no grupo, tem a preferência. Mas, todos serão atendidos com muita calma, com muito amor e com muita paciência. Tudo bem, porque... Ui, desculpa. Deixa eu só mostrar a minha agenda. Olha as minhas olheiras, gente, hein. Meu Deus do céu. Pode falar que está bem organizadinha. Isso. Vamos ver aqui. Mas, quem tem luz não tem feiura, é verdade. Mas, tem feiura, sim. Porque, hoje, eu estou parecendo uma capivara atropelada. Deus que me perdoe, olha. Só as minhas calvinhas que são bonitinhas, porque o resto, misericórdia do Senhor. Olha, gente, deixa eu mostrar para vocês, tá? Aqui, 100 pessoas atendidas. Hoje, tá? Ontem foram mais... 116. Ontem foram 116. E hoje, ó, 100. Mais 100. Hoje, tá? Tudo organizadinho. Ninguém fica para trás. Exatamente. Pessoal, assim, ó. Eu acho que é importante a gente destacar aqui que ninguém vive de caridade, né? Então, esse é o trabalho da Shia. A gente pede que vocês respeitem, tá? Porque, aqui, ninguém está obrigando, pegando no seu braço, pegando o dinheiro da sua conta, falando, vai fazer a consulta. Você tem que sentir no seu coração. Se é o seu momento, você faz. E eu acho que é uma grande oportunidade também, né, gente? Porque, assim, se vocês forem fazer consulta normal, não sei para quando que teria agenda. Agenda, na verdade, está final do ano, já está fechada. O que que é? Eu ia dizer uma coisa mais. Como ela dá conta de tudo. Então, né, gente? Na verdade, nós não damos, ninguém dá conta de tudo. Eu acho que é importante vocês saberem isso. Nós somos seres humanos. Até para compreenderem o porquê do, né? Então, às vezes, vocês pensam, ai, mas a Shia não me responde. Ai, mas a Shia disse que ia falar comigo e não falou. Pessoal, então, assim, ó. Com certeza, a Shia gostaria de atender todo mundo. Mas, infelizmente, é humanamente impossível. São muitos atendimentos. O celular não para, ele chega a travar, né? Então... O pessoal do grupo entendeu o que que é, né? É, a gente abriu hoje o grupo, né, Shia? Por uns minutinhos aí, hoje. Gente, deixa eu... Não, assim, ó. E vocês vão me passar no chinelo, porque elas falaram que não era para me abrir, porque elas pensaram, não, Shia, não pode, porque vai... E eu, teimosa, abriu o grupo. Gente, travou o celular de todo mundo. Elas começaram a mandar mensagem. É que... Que travou, tá? E assim, gurias de Deus. Gurias de Deus. Mas foi muito legal. Eu recebi tanto feedback. E, ó, logo nós vamos abrir vagas para os outros grupos... Para outro grupo, né, gurias? É, isso. Logo nós já vamos abrir vagas para o outro grupo, porque dessa vez a gente vai tentar organizar um pouco antes, né? Vamos. Nós vamos organizar bem. Eu não vou aparecer, porque, meu Deus, é. Nem vou responder isso aqui. Na verdade, do banho que pediram ali, que foi encaminhado no grupo hoje, foi largado o vídeo, tá? O segundo vídeo, tá? Do restante, para finalizar. Isso ali... Ó, aqui estão falando 1.200 perguntas, travou o celular. Nossa, fiquei quase louca com tanta mensagem. Não, e o pior, gurias... Depois eu não conseguia tirar do modo que era só para nós mandar mensagem. Eu comecei a me apavorar, porque não ia por causa da internet. E eu falei, meu Deus, os gurias vão me matar. E eu não conseguia colocar só para os administradores, quase tive um treco. Mas, enfim, isso é bom. Pessoal, para quem não sabe, esse grupo que a Shai criou é um bônus, tá? Para quem criou... Para quem criou, desculpa, mas para quem comprou o e-book Mulheres Voam com as Águias. Então, assim, para quem comprou, está participando desse grupo. Deixa eu só falar uma novidade agora que tu falou nisso. Devolve o meu filtro daí, amada. Devegar. Devolve o meu filtro, querida. Devolve o meu filtro. Deixa eu só achar um filtro. Porque pensa numa pessoa... Gente, eu não gosto muito da minha escovinha. E daí, quando eu estou sem filtro, parece que eu sou, sei lá, um negócio estranho. Peraí. Deixa eu achar. Pelo amor de Deus. Pronto. Aqui, ó. Assim, ó. Deixa eu falar... Deixa eu falar... Só um pouquinho, galera. Assim, deixa eu falar uma coisa para vocês, ó. O que vai acontecer agora? A gente está lançando um curso para vocês poderem ser afiliados, que vai gerar renda para vocês. E quem adquirir o curso do afiliado vai entrar na próxima turma, tá? Só que a gente está organizando tudo, porque nós estamos demorando para gravar o curso, porque é um curso bem completo. Inclusive, falta mais uma parte do curso, né? Que é a parte das gurias. Mas logo ele está pronto. Então, dentro desse curso que eu estou lançando, tu vai poder ser afiliada e vender os meus produtos. E aí, tu vai poder ganhar dinheiro em casa. E além disso, de bônus, tu vai poder entrar na próxima turma, que vai ser organizado muito antes. Tá? Então, assim, ó, gente. O que eu quero dizer para vocês? Tudo o que está colocado no grupo é com muito amor. E eu fico muito feliz, muita dedicação. E é incrível. As alunas, vocês não têm noção. E daí, ontem, uma mulher falou assim para mim. Nossa, mas tu é profe, é pós-graduada. Claro! Eu ensino a viver. Então, eu sou profe. Eu ensino a ser feliz. Eu ensino a prosperidade. Eu sou uma mestra. Então, eu sou profe e elas são minhas alunas. As pessoas implicam até com isso. Sou profe, sim. Quero ver se não. Então, gente, é muito legal, assim, ó. Só que, claro, hoje eu enlouqueci, né? Porque eu incomodei as gurias. Eu falei assim, ó. Pelo amor de Deus, eu quero ver os feedbacks. Abre o grupo. Gente! Misericórdia! Quando eu abri, quase tive um treco. Porque era assim, ó. Travou. Então, não dá para abrir mais, gente. Vamos tirar isso da ideia de vocês. Não dá, não tem como. E vai ser muito legal. Outra coisa que eu queria falar para vocês. Gente, aproveitem essa promoção porque a minha cigana está muito intuitiva. Vocês não têm noção. Muito intuitiva. Então, poxa, você mudou bastante. É só vendas e vendas. Eu é só vendas e as minhas alunas vai ser só vendas e eu vou ficar rica e elas também. Tá bom? E tu também. É só tu parar de reclamar e falar dos outros, né? Então, assim. Gente, se esforcem. Façam as atividades. Aproveita essa consulta. Porque, assim, hoje, com esta live, provavelmente que já fecha mil pessoas. Amanhã, mais mil. Então, provavelmente que daqui a nove dias já se foi as vagas. Eu sei que vai ser muito cansativo para mim. Mas vai ser muito bom. Fala que a gente ama conviver com... Ah, e é por áudio. Não é escrito. Não vai ter ninguém que vai receber por escrito. Se recebeu ontem alguma coisinha assim por escrito é porque chegou no final da noite. Eu estava sem voz. Mas, mesmo assim, depois eu mandei um áudio. Então, assim, é a minha voz. Não tem golpe, tá? Não tem golpe. Outra coisa. A minha cigana, olha, ela está assim na porreta. Eu estou amando ela atender vocês. Então, se você quiser, clica aqui, tá? Chama, manda o comprovante e tu não vai te arrepender. Agora, eu prometi para vocês que eu ia fazer os montinhos, né? Então, a gente vai fazer os montinhos. Recebi os áudios. Ó, tem um monte de gente já falando. Coloca aí quem já foi atendido dessas 200 pessoas, tá? E comenta que amanhã tu vai estar numa rádio e ao vivo. Ah, amanhã eu vou estar numa rádio? Como é que é o nome? A rádio é Doutor Bactéria. Ah, rádio Doutor Bactéria. Ah, eu vou estar ao vivo amanhã. Então, mandem as suas perguntas também lá. Diz pra seguir que nós vamos postar no Instagram. Isso aí. Gente, vamos tirar, então... Queria que vocês vissem nós na Paulista hoje. Derroupão. Lembrei, derroupão pra vocês. Nós três derroupão. Vem mostrar ali, Derroupão. Meu Deus. As pessoas pararam tudo pra olhar. Nós. Olha. Gente, a gente saiu pra dar uma relaxada, né? Misericórdia. Saiu pra dar uma relaxada. E como a gente não se preocupa com nada e sem ser feliz, estávamos às 13, Roupão. Paramos, Paulista? Paramos. Paramos, a Paulista. Todo mundo olhando, tipo assim. Acho que nem me conheceram. Algumas me conheceram, outro não. Não, acho que não. Sem maquiagem, toda esguedeada, com essas olheiras que pareciam uma morta, com esse Roupão. Parecia Trisfantasma. Então, assim, ó. É lindo a Paulista, né, gente? Sabia que é a primeira vez que eu saio, gente? Sim, ela nunca consegue vir e sair. Nunca. Eu nunca saí. É a primeira vez que eu saio, assim, sozinha. É perigoso, mas a gente se cuidou. E tenho segurança também, né, gente? Mas, enfim, foi muito bom. Deixa eu falar uma coisa pra vocês antes de abrir os montinhos. Eu tô tão feliz, por mais que eu tenha... Eu estou parecendo um guaxinim com as olheiras profundas de tanto atender. Eu sou muito esforçada, gente. Olha a minha rotina. Eu atendi, eu acordei. Daí eu tomei café. Depois eu atendi, depois eu almocei. E nós ficamos até as 10h30 atendendo. Almoçou atendendo, né? É, almocei atendendo. Daí agora eu faço live. Depois eu vou continuar atendendo. Daí eu vou tomar um banhinho, né? E depois eu vou dormir, porque amanhã tem o podcast. Amanhã tem o dia inteiro. Depois eu faço o podcast. Depois eu vim pra casa, eu atendo. Depois eu faço pra live e continuo atendendo. Então, assim, pra quem fala que a minha vida é fácil, não é? E eu sou muito esforçada, gente. Eu não deixo a peteca cair. Eu atendo, atendo, atendo. E, ó, vou dizer uma coisa pra vocês. As mulheres do grupo, principalmente, elas estão aprendendo a se esforçar. Tá? Vocês vão amar. Eu amei. Tô amando tudo. Então, se preparem pra quem quiser entrar na próxima... Na próxima... No próximo grupo. Tá? Ah, o pessoal tá pedindo sobre a minha avó. Minha vozinha tá melhor. Foi pra casa. Tá faceira. Vamos lá, então. Vamos tirar um conselho pra cada um. Conselho um. Dois. Três. Qual que vocês escolhem? Pra quem quiser aproveitar a promoção é só clicar aqui, tá? Conselho um, dois ou três. Qual que vocês escolhem? Conselho um. Cavalheiro. Cavalheiro. Uma mensagem chegando pra você. Realização dos teus objetivos. É como se isso... Essa coisa que você tanto espera... Ela já tá chegando. Ela só vai se materializar. Ok? Então, quando isso chegar... Tu vai dizer... Nossa, realmente... A cigana tinha razão. A segunda carta... É a carta dos pássaros. Ela fala assim, ó... Que tu vai ter momento de romantismo. Tá? E eu vejo... Sabe a sensação que eu tenho do Montinho 2? É que tu não viveu grandes alegrias ainda na tua vida. E tu vai viver... Vai ter uma coisa que vai acontecer na tua vida... Que vai te deixar assim, ó... Muito, 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 muito alegre. Não sei o que que é. Mas tu vai ficar muito... Mas muito alegre. Tá? A terceira carta é a carta do cachorro. Ela fala assim... Que vai vir na tua vida muitos amigos fiéis. A sensação que eu tenho... É que uma redoma de luz... Ela está na tua volta. E tu vai... Transformar todas as tuas dores em alegria... Por conta dos teus amigos ou pessoas boas... Que Deus vai colocar no teu caminho. E é assim, gente, ó... Não tema... Não tema... Não tema... Assim... Aos inimigos. Porque aqui fala que... Tu vai ter mais amigos do que inimigos. E isso é muito bom, né? Porque hoje em dia as pessoas estão muito... Mas muito invejosas. De verdade, gente. Até quando eu fui na Caras... Agora... O assunto da entrevista era inveja. Então... Sejam fortes. Não deixem a peteca cair. O pessoal que está no grupo... Faça o vídeo que eu mandei hoje. Principalmente para as mulheres. Porque é muito importante. Tá? E outra coisa que eu queria aqui... Eu tenho algumas visões para o pessoal aqui... Rapidinho do... Aqui do meu Instagram. Tá? Tem uma pessoa aqui, gente... Que ela passou a tarde inteira com tontura. E eu vou te dizer... É tudo do psiquê. Do psicológico. O espiritual pede para te cuidar a tua mente. Tem uma outra pessoa aqui que mora na casa 122. Uma surpresa inesperada. Chegando para você. Tem uma outra pessoa aqui que tem uma moto. É uma bis. Uma jovem que sai cedo trabalhar. O espiritual vai dar um livramento de acidente para esta jovem. E tem uma pessoa aqui... Que ela vai receber um convite... Para algum programa. Uma entrevista. Eu não sei quem é essa pessoa. É uma mulher que vai mudar a história da vida dela. Ela vai ficar realizada em todos os sentidos. Tem uma outra pessoa aqui que ela tem sentido de noite. Como se fossem umas ferroadas no meio das costas. O espiritual fala para ela que tem um obsessor. Que cutuca ela. Reze o Salmo 91 por 7 dias. Ok, gente? Gente, olha só. Eu prometo para vocês que amanhã na rádio... Eu vou passar muitas previsões. Então, vocês fiquem ouvindo. Por favor. E outra coisa. Eu quero dizer que amanhã... Eu vou preparar alguma... Algumas previsões por post. E vou pedir para a moça do marketing para eu colocar ali. Porque eu tenho muitas visões e previsões. Mas hoje eu estou muito cansada. E eu vou me sugar demais. E eu quero fazer essas previsões bem certinho. Porque tem coisas acontecendo no Brasil... Que eu quero esclarecer de uma vez por todas. E contar muitas coisas... Que vão acontecer mesmo. Então, amanhã se prepare. Porque tem muita previsão bombástica. Fiquem ligados nos posts. E se você... Que nem eu falei. A minha intuição está muito grande. Se você quer uma consulta... Tá? Da promoção. Tu quiser aproveitar. Tu clica aqui. Tu manda o comprovante. Manda o nome e as cinco perguntas. Ninguém. Exatamente ninguém vai ficar de fora. E é áudio com a minha voz. Eu vou ficar sem voz? Daqui a três meses vou. Eu vou ficar cansada? Vou. Mas muito feliz de atender o máximo de pessoas que eu puder. E fiquem ligadinhos, tá? Que logo vai ter outras vagas para a próxima turma. E cada turma vai ter algo diferente. Vai ser novos vídeos. Não vai ser repetido. Não vai ser nada repetido. Vai ser tudo muito diferente. Tá? E outra coisa, gente. Olha só. Eu liberei pra vocês um mantra no grupo. Tá? Só que o pessoal tá pedindo pra mim liberar no Instagram. Então eu vou colocar mais uma vez no grupo hoje de noite. Pra dar oportunidade pra minhas alunas. Porque é tudo lançado lá primeiro. Elas têm prioridade. Aí depois, daqui da... Hoje de madrugada eu lanço aqui pra vocês no... Aqui. Que o nome desse mantra é Frequência Milionária. Pra você entrar na vibração do dinheiro. Tá? É um mantra maravilhoso. Você vai amar. Beijo no coração de vocês. Desculpa que meu cabelo tá um sebo. Eu vou ter que agora tomar banho e lavar. Pra vocês terem uma ideia. Meu Deus. E meu cabelo é enorme, né? Mas antes eu queria fazer uma oração com vocês. Se vocês me permitem, tá bom? Feche os olhos de vocês. Deus misericordioso. Deus bondoso. Me dá aquela oração. A carta celeste que tu dá. Quando que é a de Cáritas? A de Cáritas. Vou pegar o celular. Gente, vamos fazer uma oraçãozinha, tá? Pra todo mundo dormir muito bem. Em nome do Senhor Jesus. As visões vão ser postadas amanhã no... No feed, tá? Porque como tem muita coisa pra mim, mas eu vou dividir tudo certinho. Pra todo mundo participar e ler as previsões. Aqui embaixo, então. 500 reais, tá? 500 reais. 5 perguntas em áudio da Cigana. Não vai demorar pra ser respondido. Tu pode ficar bem tranquilo lá. Tá bom? Mas pode deixar que eu vou... Vou arrezar na volta. Já. Acho que... Prece de Cáritas. Deus nosso Pai, que sois todo poderoso e bondade, dai forças àqueles que passam pela aprovação. Dai luz àqueles que procuram a verdade, pondo no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, a criança o guia, o órfão, o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor. Senhor, para aquelas que vós não conhecem, esperança para aquelas que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte paz, esperança e a fé. Deus, um raio, uma centelha do vosso amor pode iluminar a terra. Deixa-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita. e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como mais é sobre a montanha, nós vós esperarmos com os braços abertos a bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai força a ajudar em nosso progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, a humildade, dai-nos fé, a razão, dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho onde se há de refletir a vossa divina imagem. Em nome de Jesus, eu profetizo bênçãos na tua vida, que você tenha uma noite abençoada, maravilhosa, e que Deus me abençoe também, que apesar do cansaço, eu consiga atender todo mundo muito bem, e que cada cliente dessa promoção saia abençoado, e também muito grato. Tá bom? Fiquem ligadinhos, que depois eu vou liberar o mantra aqui pra vocês, que vocês vão amar. Beijão, Deus abençoe, e me acompanhe amanhã do Dr. Bactéria.